Vamos de mais uma história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Renovada, tomar um banho de cabeça, aliás, de corpo-alma pra limpar, ó, tirar. Marucubaca, toda energia ruim, vai embora, vou lá no mar. Ali, ó, naquelas casinhas, tem tucano, tem coelho, é uma delícia. É um hotel na frente do mar, só que ele tem toda a mesma estrutura pra criança. Onde eu vou ter estrutura pra criança, óbvio, né, gente? Não faz sentido pra mim. Mas é muito gostoso, é muito privado, então você tem a praia privada, você tem segurança, é sensacional. Aí tem vários tipos de quarto aqui, com varanda ali, ó, de frente pro mar, tá vendo? Uma delícia. Aí o que eu fico é aquele grandão que tem piscina, então você pode nadar pelado, se quiser. Nadar pelado, óbvio que eu não nado não, né, gente? Tô brincando. Mas o que eu quero dizer aqui é que você pode ter a sua privacidade. Se você vem de casal, eu sempre venho com a Sofia. Todas as vezes que eu venho, eu venho com a Sofia, minha mãe, minha avó, as meninas, enfim. Nunca venho sozinha. Eu ando em bando, né, gente? Adoro. Ai, como eu adoro mar, como eu adoro viaçar. Como eu adoro gente, como eu adoro andar em bando, como eu gosto de interagir, de conhecer pessoas, de levar as minhas pessoas, as pessoas que eu amo pra tudo, pra qualquer lugar. Sabe que eu passei um período da minha vida? Ai, a toalha tá pra lá, né? Eu passei um período da minha vida isolada das pessoas, do mundo. E eu acho que foi o período que eu fui mais... menos feliz. Quanto mais gente, melhor, né, não? Eu nem sabe, mas concorda, né? Cadê a toalha? Não, eu tô falando com meus seguidores. Você viu o do ar?